E aí, galerinha, tudo bem? Espero que sim, sou a Gisele Lili, empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo, se quiser comprar, se quiser cadastrar, tá vendo o número aqui embaixo? Anota aí na agenda, grita, berra, chama a Gia, hein? Venha aí fazer parte da família Mãe Cazeia, agora você também. Galera, hoje eu vim mostrar esse kit. Esse kit eu recebi aqui de indicação, veio um pouquinho atrasado por conta de altas indicações no período que pediram a quantidade desse kit a mais, mas agora chegou, demorou, mas chegou. Então eu recebi aqui duas clears, galera, de 2.4 litros, tá? A clear eu amo, eu tenho um jogo desse em casa, na tampa vermelha, eu me dei de presente em maio passado, meu aniversário e agora em maio, né? Ele veio, né, na vitrine para o dia das mães, eu até brinquei, falei, esse vai ser meu presente de aniversário. Peguei o jogo para mim, peguei o vermelho. Então, olha só, gente, tem aí com a tampa preta, né? Essas duas aqui, olha, de 2.4 litros, vem também a de 1.3, é isso? É isso aí, galera, 1.3 litros e aí vem também as duas chuchuquinhas aqui, que são de 410 ml. Galera, a gente olha às vezes esse produto, fica pensando, será que eu vou usar? Vai! Eu uso demais os meus em casa, para fazer uma mesa aposta, para guardar um alimento na geladeira, né? Ela é maravilhosa. Esses tempos, o Fred comprou, a gente fez fundir, ele comprou aquele pão italiano, que é o de fazer o fundir mesmo, cortou em cubinhos e tal, e, gente, sobrou um pouco, ficou guardado numa dessas, num canto do armário, esquecemos. Acho que mais de meses depois, o Fred foi pegar, o pão estava intacto. Então, assim, tá bom, era, tá bom, era, o resto é o resto. Gostou do vídeo? Curte aí, compartilha, se inscreva no canal, até o próximo vídeo e tchau, tchau, galerinha, fui! Tchau, tchau, tchau!